O Bolsonaro não pensa, ele não tem ideia, ele não entende absolutamente de nada a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos, aquilo que nós destruímos, aquilo que nós destruímos, aquilo que nós destruímos.